Bom dia, gente. A gente está indo para a Avenida Paulista, aí a gente parou num shopping. Pátio Paulista. Pátio Paulista, que tem muitas opções de várias coisas, inclusive loja de luxo, onde essa bagatela aqui, ó. Promoção. Promoção de R$ 1.365,00 por R$ 955,00 essa bolsa. Comprei, comprei, vou lá, vou agora. Velho, vamos dar mais uma olhada, assim, como vive a burguesia aqui em São Paulo? Ah, agora só vou ver aposentado. Aposentado e de militar ainda por cima. Não, militar não. Militar não? Não, com certeza não. Ah, pelo menos, ó, gente, pelo menos tem coisa do povo, ó, casquinha R$ 2,50. É uma máquina que você vai lá, coloca o seu cartãozinho de crédito lindo e maravilhoso e você compra uma florzinha, ó. Tem um arranjo de flor aqui, muito lindo, muito bonito, com orquídeas bem chique. Tem esse negocinho que eu não sei o que que é isso, rosa preservada, não sei se é um perfume, não faço a mínima ideia do que que é isso, mas... Muito bacana. Coisas que encontramos em São Paulo, uma máquina. Tem a flor, não compre com a pessoa da rua, compre no shopping, né, porque esse shopping aqui é o shopping o quê? Da elite, né, gente? Só coisas chiques aqui, coisas que jamais comprarei. A não ser que eu ganhe na Mega Sena, aí tudo mudará. Seria uma pessoa muito, muito rica. Falei, comprarei somente aqui. Seria o Espírito Santo pra vir comprar aqui, porque seria uma pessoa rica. Aí a gente tá aqui numa lojinha, lojinha de quê? De brinquedo de criança. O que a gente fica fazendo? Apertando a barriguinha dos bonecos, assim, até a pessoa brigar com a gente. Ainda não compra nada, não, cara. Entendeu? Estamos vendo muitas coisas. Estamos vendo aqui, homem de ferro, mi de ferro, mi de ferro, mi de ferro, homem de ferro. Os bonequinhos. O miranha, o miranha. Nós já escolhemos nossa pokebola. Olha, que bonito pokebola. É uma moeda aqui dentro. Estamos pensando quem que a gente colocaria dentro de uma pokebola pra nunca mais devolver, assim, pensa em si. Quanto tempo, assim. A gente vai enterrar a pokebola depois. Isso, aí pega a captura e enterra a pokebola. Então, imagina, quem vocês fariam isso, assim? Que pessoa vocês fariam hoje no atual contexto que nós temos no Brasil? Assim, pensa. Não sei. Tá? Então, sugiram alguma coisa aí depois nos comentários do vídeo. Você descobre na escola quem era o garoto mais inteligente. Porque na loja de brinquedos de criança ele tá vendo o quê? Coisas de detetive, entendeu? Eu, o que eu vim fazer na loja de criança? O que eu fazia? Eu vim apertar a barriga dos bonecos pra sair todos os sons. Olha, ele vem ver coisas de detetive. É um menino muito inteligente. Aí você percebe. Quem é formado em curso superior e quem tem só o ensino médio, assim. Tentem imaginar quem é. Só tentem imaginar, assim. Olha, uma pequena observação. Se você não usou seu anticoncepcional hoje, se você não colocou sua camisinha ainda, então vamos dar um incentivo pra você fazer isso. Isso aqui são as bonequinhas de LOL, muito fofinhas. É uma febre entre as crianças e tal. Vem várias coisinhas legais, vem surpresas muito bacanas. Se você não usou seu anticoncepcional hoje, ou sua camisinha, então me repense. Uma bolinha desta aqui, linda, maravilhosa, super promoção. 129 reais. E aí você vem aqui embaixo e vem vários bonequinhos de várias caixinhas. Muito legal, muito lindo, né? Nossa, que legal. Seu filho vai falar, mãe, eu quero. Ai, que lindo. Ou seu filho também pode querer bonequinhos e tal. Ele vai falar, eu quero. E aí o que você vai fazer? Você vai ter que pegar e simplesmente dar a sua vida. Quanto custa a sua vida? Não sei. A minha não vale nada. Não dá pra comprar isso aqui. Então repense. Repense quando você quiser ter filhos. Porque eles vão pedir isso aqui. Eles vão pedir isso aqui. Eu vou pedir alguma coisa parecida com isso que está na moda. Não sei em que é porque você tá vendo esse vídeo. Talvez 2022, 2040, 2050. Não sabemos. Quanto tempo durará o YouTube? Não sabemos. Mas. Ai, eu queria ser criança agora, olha. Olha isso, gente. Que lindo. Dourades. Dourades. Muito lindo. Eu não tenho idade pra isso, mas eu gostaria de ter. Muito lindo. Muitos karaokês. Seria expulso do prédio, né? Mas lindo. Olha, gente. Esse Darth Vader. Que coisa mais linda da loja. Vou botar depois a loja na frente pra vocês verem. Olha que coisa mais linda. Ai, tá escuro. Gigantowski. Ó. Muito, muito top de Lego. Deve ter levado o quê? 500 mil anos pra fazer. Temos aqui o Valdênis usando o celular, provavelmente, conversando com o Crush. Ou não, não sabemos. Ou com a colega, que nós vamos encontrar daqui a pouco. Olha que bonito este Darth Vader. E essa aqui é a loja. Muito legal. Muita coisa bacana. BB Kids Brinquedos. Ou seja, você que tem sobrinho, filhos, né? Você que pensa em dar anticoncepcional ou a camisinha, não se esqueçam. Este será o local que vocês virão muitas vezes. Lojas de crianças. Agora vamos comer alguma coisa, pois estamos com fome. Ok? Tchau. Não, mas você não vai até perto. Vai aparecer aqui. Participação especial. Participação especial. E aí, gente, agora a gente tá na Paulista, no Sesc da Paulista, um dos vários que tem aqui. Aí, nele é legal que a gente tem toda a vista de São Paulo. Olha que bacana. Quem indicou esse lugar super legal pra gente foi a nossa amiguita, a Alita. Fotógrafa. Depois a gente deixa o link na descrição do contato dela. Me contratem. Isso, se você for de São Paulo, assim, mas ela quer dinheiro, ela não quer divulgação. Vou avisando logo. Porque aqui ninguém quer ser feito de trouxa, tá ligado? Então, assim, aqui é bem legal. Aqui tem esse negócio, assim, esse aqui é um andar que é uma cafeteria e tudo, né? Aí tem até uma hortinha aqui, bem bacana, pras crianças aprenderem a plantar e ver como é difícil pra caralho plantar. E elas vão desistir, vão preferir pros mercados. Muito legal. Mas elas vão saber como que é uma coisa, uma planta, né? E a gente pegou, veio até aqui por elevador. E o que acontece? Tem um pessoal, tem um pessoal que, tipo, pagou ingresso, sabe? Pegou uma puta fruta do caralho pra ir, assim, numa distância de onde a gente tá. Olha ali, ó. Que pessoal ali, ó. Tá vendo? Não vou xingar, não vou dar adjetivos, mas pensem aí. Que adjetivo vocês darem pra essas pessoas? Não sei. Mas o legal de ter a amiga paulista é esse, dá os bisus pra gente, né? Dá as dicas. Então, assim, é bem legal. É muito bonito, é uma vista muito bacana. Recomendo vocês virem. É gratuito essa aqui, deste local onde eu estou. Décimo sete, não é? Décimo sexto andar. Bem legal, bem bonito. Depois vocês vão ver as imagens da filmagem que eu fiz daqui de cima. Eu vou ver as imagens da filmagem que eu fiz daqui de cima. Até a próxima. Eu vou ver as imagens da filmagem que eu fiz daqui de cima.